Olá, 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 beleza? Então, eu sou o Chameleguemplega, até aqui mais um vídeo no canal É, e de... Cara, eu pego aqui a seleção da Argentina, né? O cara vem aqui com... Com o Flamengo, galera Né? Flamengo ali Né? Vamos ver aqui, como é que vai Se sair o... O Flamengo aqui em cima da... Argentina aqui, beleza? Vamos lá, galera Vamos ver como é que vai se sair o Flamengo em cima da Argentina, né? Então, ó O Flamengo é um time muito... É... Inferior, né? A Argentina, mas o cara... Não vou subestimar o cara, que às vezes O cara tá jogando ali com... Pega um time, mas... É... Ele tá jogando com o time que ele tá Porque ele sabe que tem capacidade de... Vencer, né? Então... Vamos lá, galera Vamos ver como é que... Se sair aqui a... Argentina em cima do Flamengo Vou botar aqui a marcaçãozinha aqui mais... Mais um pouquinho... Compacto aqui, né, galera? Então é isso aí, galera se você se comporta aqui o Flamengo é em cima da Argentina reta volta aqui volta aqui e não é que meio campo defesa botar para aqui né vamos lá galera vamos colocar com essa aí o Flamengo versus Argentina né eu tô jogando da Argentina que ela tá com Flamengo como eu falei para vocês galera né tem gente que pegar um time mais inferior aí porque joga muito né às vezes né enfim vamos lá se ele não for um cara que gosta de da leg né mesmo que tem um time inferior né eu tá jogando em casa né o Flamengo no Maracanã aí vamos lá né Flamengo e Argentina vamos ver que qual o resultado vai favorecer os ó o Argentina ou o Flamengo vamos lá né não é que não é que vai se comportar aqui o essa dessa na Argentina o Flamengo é que ela vem eu vou tentar que passa logo e ali já em cima do eu vou tentar fazer um bom jogo ela não tá fazer com essa vitória aqui porque eu moro com aí vamos lá o Angueira tá muito fraquinho ali mas eita tentar tem aqui se ela saiu é isso aí e tá uma chapinha mais um pouco mais forte e esse campo alimentar tá chovendo lá né vamos ver o campo agora é ser a eles o homem é que bora igual aí em cabeceia vamos lá vai lá eu vou tentar aqui fazer um bom jogo você com essa vitória ela começa aquela vitória que são desse o Flamengo que nessa forma em vista que mais também vou ganhar né vou jogar para ganhar aí vamos lá eu vou tirar que vai se daqui a gente vai se resultar esse jogo Oi por aí e aí só que é o primeiro gol impedido linda cabeçalando do igual aí era mais e a cabeça para fora ele vai pedir dentro a gente tem pedido que você para fora né vamos lá nessa que ela não pegou na bola ainda só no curso que eu tenho ali a hora e faz isso é para vermelho né eu tô no contra-ataque a vermelha se direto ficou no amarelo mesmo está lá é uma messa isso a gente tá aqui o que começa com a vitória importa uma 0 a 0 conta que sair com a vitória o bmc a pena a pena somar o estado em aqui e lá o time tá vamos tentar aqui pelo menos um golzinho em cima do flamengo a primeira campanita meio desorganizado e a pra frente velho eu tô muito fraca é graça até embaixadinha cheio de graça aí lá né mostra a graça dele aqui ó e tá lá do alex muraia né a defesa do alex mura vou pressionar que o flamengo que eu queria ter forma aqui para nós deixa ele ter espaço nenhum aqui vamos lá e aí 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 a pressão aqui mas assim ela fica com cima com cima aquela pressão e aí e aí e aí e aí e aí com cuidado com a velho da para por dentro e aí 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 o que tá aqui cruzamento o que é que é bom essa filha na bola nessa o exemplo da moeda que não está a bota parando demais e lá né E aí a marca Paulo Guerreiro ali para eu chego meu chamei só no segundo tempo eu vou tentar copar que tava esse meio campo tá muito vazio eu vou jogar com dois volta me atacante ali vamos tentar mudar esse informação aqui no segundo tempo e vamos lá vamos ver o que é E aí E aí E aí E aí o segundo aqui logo E aí E aí E aí E aí E aí e agora E aí 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 e nós Eu tenho bola aqui então lá E aí e assim tá aqui Se movimentar aqui Esse aqui está parado Parou ali Ah velho Ganha essa bola Por mais de Deus Cristo Orra Relatera aquela Cuidado de graça velho Vamos lá Messi E agora Eita Tá lá galera Igual aí Abriu pra cá lá Né Carreira ali Deu Igual aí Ainda fiada daí Que bola ali né Vamos lá Abriu pra cá A gente tinha uma zero Não é que se não Ela pode já Na verdade Pra ter uns dois e mais Agora ele quer cruzar Ele tá com o guerreiro Tá chovendo Tá muito Muito ruim Que os jogadores Correr Vamos lá Bom Messi Mas não gostou Vai ter que ver ainda Tá perdido em campo Mas não tá perdido em campo Vamos lá Mas era pouco né Mas Vamos tentar Pra cá E agora Mestre Vamos tentar A diretora Não vai ser um tempo aqui Vamos ver o que vai acontecer Seu tempo Tentar melhorar aqui É de uma coisa Que eu vou fazer Volante de ligação Não tem muita opção não né Alimento em Aqueles dos zagueiros Que são Vamos passar A terceira Já que dá pra 73 E três Vou passar essa aqui que não vai atrapalhar acima vamos pra cima argentina do flamengo vamos tentar apelhar o placar agora não é que também eu não já também magra lá mas ela tá meio magro vou tentar aqui e agora agora sai mais um falar a fila ele fez mais a plaga legal ele tá tentando mudar o tempo mas acabou o tempo de negação tem que esse tempo ali lá pelo tempo ali vocês viram aí tá tentando me ficar mas não vou ficar mais acabou o tempero de instituição e lá e lá pra cima pra cima mas uma vez começa a lutar e rapaz é aquela calça curta a linha para o pangueiro que estava ali a gente passa muito esticada a argentina aí né superato flamengo aqui o boto na frente garotinho agueiro ela é para trás não está tranquila só pancada ela vai falar e para voltar e olha aqui na cabeça bom mestre e para certo gol em a palavra lei oi 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 o meu s que é esse jogo conseguiu um cabelo pra fora igual aí a pancada ali chegar atrás trincou ali mais se eu estou para o resultado e foi pra pra fora vamos lá vamos ver o que acontece aqui nesse final de ver o jogo e não o brilho ele fica a pancada para fora além e aí e aí e lá o que que mais o técnico está fazendo aqui é isso aí garanto lá ele já perdeu gasto o tempo dele do modificação e agora tá tentando não é consertar para onde eu lembro mais falar né o e é se essa cada um mostrou para que veio a pancada do igual eu fui lá buscar o mestre ele quase completava lei com a só mais acabou estão pra fora não sei agora vamos lá vamos ver o que aqui assim a gente vai crescer o último minutos o recorte certo aqui está lá vamos ver é uma parada uma goleira mais nada eu falei para mais nada não vê e não se perdeu ela vai fazer vamos lá vamos acima mestre não passei o gozinho ali o espírito de guerreiro o jogo que tem um ataque né então já tá vendo parado lá galera aí pelo flamengo né achando que eu tenho que ganhar mais enfim a gente pega o time que sabe o que quer que gosta né que sabe vai sentar a jogar e aí não dá para dar goleira aqui porque tá assim mas tá lá perdeu muitos gols o solto sendo falado né vamos lá vamos frente aqui essa vitória já do argentino essa vitória da argentina tá lá mestre e olhando o mestre deixou dele o pizinho ali de tudinho ali o leonel messi o menino bonito de só a chapa ali né galera o leonel messi falar e o argentino ele bota 33 a 0 que pega mais um time frágil para jogar né vamos lá tocou parou até ficar parada foi mais nada eu vou passar aqui pegar essa bola e vocês eu tô aqui né tá se fosse mais a primeira hora o olhar tem que olhar porque vai aprender pela time que sabe jogar e falar 4 a 0 em cima do Flamengo nessa então ela é uma goleada galera né começou a jogar né fazer embaixadinha o que não deu para ganhar agora você ficar jogador explorado em campo né e aí fazer os gozinhos para e aprender né vacilão aí tá lá e os que vamos aqui ainda cabe mais em não cabe mais ninguém mandou ele o que não tem nem é pegar um time não segurou o jogo para jogar vamos lá aqui vamos para cima o homem o pai tá parado que tava parado com nada e aí os gozinhos na colega mesmo né hora aí mais um mais um tá lá vamos lá vamos lá fazer para aprender eu sei que o jogo compartilhe será que o canal esse comentário eu vou cantar pequena ainda mais né não sei muita coisa um pouco que você eu passo para a galera aí vamos lá se gostou de compartilhe seu like lá beleza então fui galerinha e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL